Investidores, Bitcoin sendo cotado a 30.500 dólares nesse momento, ele segue ali testando aquele nível chave dos 30 mil dólares, que foi um suporte para o Bitcoin, um suporte muito importante, o qual o Bitcoin conseguiu sustentar o seu preço acima desses 30k por um bom período de tempo. Se a gente medir aqui, desde que o Bitcoin se projetou acima dos 30 mil dólares, ele foi se consolidar abaixo desses 30 mil, praticamente um ano e meio depois, 525 dias depois, o BTC rompeu para cima a barreira dos 30 mil lá em janeiro de 2021 e foi se projetar abaixo desse nível lá em junho de 2022. Então, desde esse rompimento para baixo, que a gente considera rompimento definitivo, esse movimento aqui, o BTC, então, passou a enxergar esse nível dos 30 mil como uma resistência. Houve esse período de teste aqui entre 26 de março e 6 de maio. O Bitcoin tentando se projetar acima dos 30 mil, não conseguiu, foi lá revisitar novamente a casa dos 24 mil dólares e aí voltou para retestar mais uma vez a região dos 30k. Eu acredito que se o Bitcoin conseguir fazer um rompimento desse nível, ele pode buscar ali a região entre 33 e 35 mil dólares. Isso porque a gente tem um alvo ali nos 33k que ainda não foi atingido, esse primeiro alvo na projeção desse impulso que eu estou sinalizando com essa seta amarela. Está aqui nos 33 mil e 100 dólares, esse nível não foi atingido, o mercado também tem o hábito de arredondar aí os números, então eu até vejo uma possibilidade do BTC ir lá buscar a região dos 35 mil dólares. A gente tem até uma demarcação ali dentro dessa faixa de preço e seria muito importante no cenário do BTC buscar os 35, seria muito importante que ele se sustentasse então acima dos 30 mil depois. Se de repente ele voltar a retestar essa região, algo que eu acredito que vai acontecer se ele buscar os 35, ele vai voltar a retestar os 30k, ele encontrar suporte aqui dentro desses 30 mil dólares e não perder esse nível. Para esse momento, acho que projetar o Bitcoin acima dos 35 mil dólares talvez seja algo que, pelo menos na minha interpretação, não cabe. O BTC pode até de repente conseguir buscar algum nível de preço um pouquinho mais acima ali, mas não vejo ele se consolidando acima de 35 mil dólares, assim como vejo também uma dificuldade grande do BTC se manter acima desses 30 mil. Se ele ir lá se projetar para cima, continuo ainda duvidando da força do mercado, isso não é relativo, essa dúvida que eu tenho não é relativa ao Bitcoin em si, que com certeza é o grande ativo financeiro que nós temos aí em 2023 e o melhor ativo financeiro a se investir. E essas dúvidas são trazidas muito mais em função dos riscos que nós vemos para a macroeconomia, o fluxo de capital que por enquanto ainda está escasso aqui para os ativos de risco como o BTC e ações e tudo mais. Então acredito que o BTC pode ter uma dificuldade para sustentar acima dos 30 mil dólares, tá? E aí ele segue testando aquele nível, tá? Investidores, seria muito importante ele romper esses 30 mil, tá? Lá buscar os 35, para que ele não configure aqui um topo duplo, né? Porque se ele voltar a se projetar para baixo e ceder e voltar a retestar lá, por exemplo, a região dos 25 mil dólares, ele vai ter configurado um topo duplo aqui e aí um eventual rompimento para baixo desses 25k pode ser bem negativo para o Bitcoin e a gente poderia projetar o BTC lá para baixo, né? Aí já, esse aqui já é o cenário bearish, tá? O cenário negativo. Então se o BTC se projeta para baixo, não consegue romper os 30k, deixa esse topo duplo e rompe a região dos 25 mil, a gente pode novamente ver o BTC voltando aqui para retestar essa região dos 20 mil dólares, tá? Os 20 mil dólares eu mostrei para vocês em análises anteriores que dentro desse nível dos 20 mil a gente pode ter ali um apelo comprador forte, isso porque o mercado está defendendo bem, a gente considera que o mercado defendeu bem esse nível aqui, a gente consegue ver que ele tem uma confluência lá com o topo de 2017, né? Aquele topo de ciclo de 2017. E aí o BTC passou pouquíssimo tempo abaixo dessa região do topo de ciclo de 2017. A gente tem visto o BTC encontrar apelo comprador dentro dessa faixa. Contudo, eu ainda considero fortemente a possibilidade desse nível voltar a ser retestado, tá? E você que investe em BTC e altcoins precisa ficar muito atento porque a gente está passando por esse momento chave, né? E a gente está vendo o BTC ganhando dominância, né? Vou colocar aqui o gráfico de dominância do BTC, trazendo um semanal para mostrar para vocês que a gente está passando por um momento aqui, nas últimas semanas, em que não está valendo a pena você estar exposto em altcoins, né? Isso porque o Bitcoin está ganhando capital, está ganhando participação no mercado e se de repente ele romper aqui essa média móvel de 200, que está aqui nos 52%, eu acredito que ele vai lá testar aquele 59% de dominância, tá? Então, em um cenário que o Bitcoin se projete para cima, eu acredito que as altcoins não vão performar melhor que o BTC e se de repente a gente tiver o Bitcoin cedendo a região dos 30 mil, se projetando para baixo, para quem sabe voltar a retestar a região dos 25 mil dólares, muito importante ficar ligado, investidores, e não desacreditar do mercado porque a gente pode, nesse contexto, ter um cenário, cara, devastador, eu diria, para as altcoins, tá? Se o BTC voltar para retestar a região dos 20 mil dólares, desculpa, dos 25 mil dólares, a gente já tem uma margem aqui de 18% de desvalorização, tá? Então, se o BTC buscar 18% de desvalorização em um momento em que o BTC está ganhando capitalização, está ganhando participação no mercado, o que pode acontecer com as altcoins e as projeções para várias altcoins não são as melhores nessa fase do mercado, né? E, voltando a falar aqui do BTC, bom, essa é a análise que a gente faz aí para esse curto prazo, tá, investidores? A gente tem aqui, a gente consegue identificar que essa região aqui dos 25 mil dólares ela se torna muito importante porque o Bitcoin formou uma linha de tendência de alta, ele não pode perder agora essa linha de tendência de alta, ele não pode romper esse fundo para baixo, tá? Esse fundinho dos 24, 25 mil dólares aqui. A gente já tem uma confluência aqui com a média móvel de 200 do diário que está aqui nos 24 mil e 700 dólares praticamente, tá? Perder essa média móvel também poderia representar algo negativo para o preço. Então, cara, de todos os movimentos que o Bitcoin fez nessas últimas semanas, eu diria para vocês que a gente está vivendo o momento mais chave do ano, tá? O momento mais importante do ano para o Bitcoin, para o mercado de criptomoedas, com certeza, é agora essa virada de junho para julho, né? Inclusive, eu estava até fazendo aqui uma análise, fazendo algumas observações em relação aos anos pré-halving do Bitcoin e a gente teve aqui um cenário que a gente consegue observar aqui por esse painel que mostra para a gente os retornos mensais do Bitcoin desde 2013. E a gente teve um cenário lá no ano de 2019, deixa eu só pegar aqui, esse ano aqui, o ano de 2019, foi o ano pré-halving em que a gente teve um primeiro semestre majoritariamente muito positivo para o Bitcoin, né? Ele foi seguido de um segundo semestre já, que foi o oposto, bem negativo, tá? Isso lá no ano de 2019. Ano pré-halving, assim como foi o ano de 2015, tá? Esse ano aqui de 2015, onde a gente teve um primeiro semestre também negativo para o BTC, tá? Depois a gente teve um segundo semestre já majoritariamente positivo. Então a gente vê que nesses anos pré-halving, a gente tem uma reversão de comportamento do mercado quando a gente tem essa mudança de primeiro para segundo semestre. Então a gente teve aqui em 2023 um primeiro semestre muito bom, tá? O Bitcoin atingiu aí uma margem de 80% de valorização nesse primeiro semestre. E aí, se a gente for seguir essa lógica de comportamento pré-halving, de anos pré-halving do Bitcoin, isso nos sugere acreditar que nesse segundo semestre a gente pode ver o mercado sofrendo algum estresse vendedor, né? Então fica essa observação aí em relação a esse comportamento cíclico do Bitcoin. E tudo isso está acontecendo nesse momento em que ele está lá testando aquela região importantíssima dos 30 mil dólares, tá? Então, essa era a análise que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu vou voltar a trazer a análise do Bitcoin aqui no canal nos próximos dias. Hoje estou tendo um evento muito importante na minha família que a minha irmã está num processo de parto, minha sobrinha vai nascer, eu não consegui nem estudar da maneira que eu sempre faço aqui no mercado para trazer uma análise até mais da hora para vocês, mas está faltando tempo hoje, um dia muito agitado aqui. Ainda assim eu consegui tirar um tempinho para compartilhar uma análise, algo que eu gosto muito e eu sei que tem bastante gente aí que segue o canal que valoriza também. Então, eu quero agradecer vocês que acompanham aí as análises que eu compartilho por aqui, que dão aquela força, que deixam aquele like sempre nos vídeos para fortalecer aqui o nosso canal, continuar ajudando a gente a crescer. Você sempre mostra para o YouTube que o conteúdo do vídeo é legal e que mais pessoas vão gostar quando você deixa o seu like. e eu convido você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. A gente está sempre compartilhando aqui análises do mercado cripto e principalmente mercado cripto, mas a gente também aborda aqui em alguns momentos ativos, a gente analisa alguns ativos do mercado tradicional também que muitas vezes tem correlação com o mercado de criptomoedas. Então, deixa o convite para que você também se inscreva e faça parte da nossa comunidade de investidores. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho